A instituição 2 de julho que compreende colégio e faculdade é reconhecida e respeitada pelo seu vínculo com a excelência. Nós do Metanoia estivemos na instituição 2 de julho. O colégio nós já estamos com as matrículas abertas e as pessoas já estão procurando mesmo. Nós estamos assim contentes pela busca do colégio 2 de julho agora para o ano 2011. Estamos com grandes perspectivas porque os pais estão trazendo os seus filhos até para conhecer as novas instalações da escola, que isso também encanta o estudante e o pai também, não é a família aliás. E na faculdade nós estamos também com as matrículas também já abertas para aqueles que já passaram direto, não tem avaliação final e também eles já estão vindo para fazer a sua matrícula, confirmando assim a sua permanência na faculdade e com o vestibular estamos em processo de vestibular. A instituição 2 de julho que compreende colégio e faculdade é reconhecida e respeitada pelo seu vínculo com a excelência.